Oi, Wanderson, olha isso mesmo. A idade desses criminosos é 19 e 24 anos. Eles foram baleados após efetuarem vários disparos contra a polícia militar e a ocorrência foi registrada no bairro Aeroporto, aqui em Cachoeiro de Itaperim, na noite do último sábado. Bem, segundo o boletim de ocorrência, as equipes faziam patrulhamento no bairro Aeroporto quando flagraram a dupla que estava em uma moto assaltando uma mulher que caminhava pela via. Bem, a vítima chegou a ter uma arma apontada para ela durante o roubo. Os policiais então, Wanderson, deram ordem de parada para a dupla que desobedeceu a sinalização e fugiu em alta velocidade. E durante a fuga, os bandidos dispensaram diversos aparelhos celulares, possivelmente roubados, antes da abordagem da PM. A arma calibre 22 usada pelos criminosos foi apreendida na altura da rua Joana Carletti Fiore, que fica por trás do parque de exposições. Os criminosos acabaram sofrendo um acidente. Um deles atirou diversas vezes contra os policiais, como eu já disse, e os policiais acabaram revidando. Os dois suspeitos ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados. Um dos criminosos sofreu ferimentos na lombar e no braço e o outro na coxa. Eles foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e por equipes do SAMU e levados para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemiri. O estado de saúde deles não foi informado e eles estão à disposição da Justiça. Voltamos ao estúdio com você, Wanderson. Obrigado. Obrigado.